O presidente do Uruguai, Luiz Lacalipou, afirmou que não existe um contra o outro no âmbito do Mercosul. A declaração ocorre depois de um encontro virtual dos líderes do bloco. No encontro, o presidente uruguaio afirmou que o Mercosul não pode ser um obstáculo que impeça o avanço comercial de seu país. O presidente argentino, Alberto Fernandes, contestou alegando que se a Argentina for considerada um obstáculo, que peguem outro barco. Não existe um contra o outro, pelo contrário, é o bem de todos. Se alguém entender que não é para seu bem, afrouxe um pouco o cordão, que se flexibilize o Mercosul. A polêmica no bloco ocorre no âmbito das discussões para autorizar os quatro sócios a negociarem separadamente acordos comerciais com terceiros. Lacalipou disse que no Uruguai se fala da flexibilização do Mercosul pelo menos desde 2006. E aí E aí E aí E aí